Se apaixonou Eu não me engano na cidade Vinha de bebê E seu irmão soltado não soltou E o cidadão primeiro E o irmão E o Matudo se apaixonou Eu não me engano na cidade Vinha de bebê E seus pés nascerpéis Eu sei você Eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano na cidade Eu não me engano na minha paz Encontrei o amor Uma mole da do cabelo grande Aqui é Cacete Eu não me engano Eu não me engano Começamos a encontrar Ainda seu amor E o Matudo se apaixonou Eu não me engano na cidade Vinha de bebê E você compra Até o nosso amor Eu não me engano Para exigir o amor E o Matudo se apaixonou Eu não me engano na cidade E você contrata o nosso amor Você tá com o primeiro e vai desistir, não vou E pra cantar comigo, meu parceiro, deixa a situação Deixa a corrida, Lassim Vamos jogar, Lassim, meu irmão É o morador do sertão, vai levar a bola no lugar Mas o morador da cidade, vai levar a pedaça Deixa a corrida, Lassim, meu irmão Deixa a corrida, Lassim